Tô conquistando meu reino dentro Essas ovas na mente joga tudo dentro dessas Puta louca, tá? Tamo o dom e não dá boca, tá? Por isso que elas ficam soltas Tô conquistando meu reino dentro Essas ovas na mente joga tudo dentro dessas Puta louca, tá? Tamo o dom e não dá boca, tá? Por isso que elas ficam soltas Tô comendo tempo Hoje eu tô de nave e elas querem viver Conexão, mostro, enjado e SP Chama elas que hoje vai ter Caio Paz e Pedrinho no bailão comendo AT Se joga safada, deita na minha cama Se sinta em caos, então vai piranha Quero ver do sendo subinitamente gemendo Hoje o baile tudo nosso, não vem se envolver Multiplica o real em dólar Toca e fita, bico na marola Intimido, os verem que encostam Nós é zica, nós é mais que foda Bola as mensagem no celular Cata a palma de minha voz triada Humor não para de lucrar E nós só tá pensando em ganhar Tô conquistando meu reino dentro dessas urras Anemate joga tudo dentro dessas puta louca Ah, tamo dominando a boca Por isso que elas ficam soltas Tô conquistando meu reino dentro dessas urras Anemate joga tudo dentro dessas puta louca Ah, tamo dominando a boca Ah, ela fica doida louca Ela que é só o bandido, gosta dessa porra Vem mulher se envolver com nó da vida louca Ah, dá por menor da boca Ah, o Pedrinho te bota na boca Vé novinha, safadinha, vem senta pra mim Na minha base, você brota, tira o shot, Jim Quer o menor T, tu quer o Pedrinho? Eu sou novo, sou magrim, cheio de din-din De BMW, mina, porra, calma aí Ganhou mais do que o seu pai, ele é juiz Eu saí foi da favela, mina eu venci Hoje eu tô cantando, incentivando o meu noizinho Multiplica o real em dólar É o menino que as meninas gostam Tô no baile, ela me olha Ela sai no meu meiato Tô conquistando meu reino dentro dessas urras Anemate joga tudo dentro dessas puta louca Ah, tamo dominando a boca Por isso que elas ficam soltas Tô conquistando meu reino dentro dessas urras Anemate joga tudo dentro dessas puta louca Ah, tamo dominando a boca Ah, elas ficam doidas louca Ah, ative indo by Yasin Ah, tamo dominando a boca Ah, tamo dominando a boca